Essa arma de arremesso super letal e estranha inspirou a criação da famosa Cruz de Castelvânia. E, na verdade, há uma segunda arma aqui que é similar também. E vou falar delas por serem extremamente letais e interessantes. Uma europeia e uma africana. E que arma é essa, você me pergunta? Trata-se da Hurlbat, que é basicamente uma espécie de machado de arremesso em que as quatro pontas podem ser usadas para cortar ou perfurar o seu inimigo. Uma arma que foi utilizada ali na Europa. E, naturalmente, são armas de arremesso extremamente eficazes e poderosas. Afinal, se pensarmos bem, é um tipo de arma que, mesmo na mão de alguém não muito experiente, possui a capacidade de perfurar com facilidade o seu adversário, já que você tem mais pontos de contatos possíveis. Fica mais fácil. Logo, num momento de combate em que, de fato, ferir ou matar o seu inimigo é crucial, uma arma com uma maior capacidade de acerto pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Pois é, e é o que esses machados fariam. E já falo aqui também da versão africana. E como eu disse, essa arma inspirou mesmo a Cruz de Castelvânia, que é uma espécie de arma de arremesso utilizada no jogo. Uma arma secundária ali. Muito embora, na versão da Netflix, aí a coisa já tenha ficado um pouco diferente, já que lá, a arma no formato de Cruz parece mais uma Shuriken gigante do que a arma original. Ainda assim, Castelvânia se inspirou no Hurlbat, nesse machado aí de que tô falando, que é uma arma pra lá de peculiar e eficaz. Mas há uma outra arma também que segue por esse mesmo princípio e é super interessante e eficiente. E falo aqui das facas de arremesso africanas. Elas são lindíssimas, possuindo muitos estilos diferentes, mas muitas vezes tendo essa mesma característica de possuir múltiplas pontas afiadas. Em muitos casos, quatro. O que pode indicar que talvez os criadores de Castelvânia também tenham bebido dessa fonte. E vale lembrar que essas facas possuem muitos nomes também, até por terem diversas versões, utilizadas por diversos povos. Alguns dos seus nomes mais comuns aí são Mambele, Ungamunga e Capinga. Mas há outros nomes também. Agora, aqui tem algo de interessante a se observar. Tudo bem, essas facas ou machados são mais eficientes por tornarem a chance de você, de fato, derrotar o seu inimigo maior. Isso é ótimo. Agora, qual seria realmente o seu grau de efetividade? Aí, novamente, precisamos fazer aquele mergulho histórico. Principalmente na África, tais facas seriam extremamente efetivas e mortais. Mas por quê? Bom, na Europa, tais machados de arremesso foram se tornando, naturalmente, menos efetivos conforme as armaduras de metal foram se tornando mais comuns, já que talvez tivessem até dificuldade em perfurar ali uma cota de malha. Já na África, a coisa é um pouco diferente. Principalmente pelo clima de muitas localidades e pela forma de se viver lá, armaduras de metal não são algo lá tão comum, muito pelo contrário. Então, nesses casos, as facas são extremamente letais e eficientes. E vemos novamente aí a enorme importância de entendermos o contexto de cada arma, pois isso faz variar demais o seu nível de eficiência. E, além disso, elas nem precisavam ser utilizadas apenas como uma arma de arremesso. Por causa da sua forma, elas poderiam ser usadas também no combate corpo a corpo, já que permitem uma variedade enorme de formas de se atacar o seu inimigo, com todas elas gerando ataques absolutamente brutais. E é isso, espero que tenham gostado de mais esse programa.